O presidente Clever Loureiro recebeu nesta quinta-feira representantes da Faculdade de Direito da Universidade Tiradentes. Segundo Rita Regis, a visita teve como objetivo reafirmar a parceria da instituição com o Judiciário nos vários projetos existentes e já deixar agendados mutirões de julgamentos de processos. A ideia é que a gente realmente consiga fazer uma réplica dos mutirões que já acontecem presencial na modalidade virtual, dando continuidade aos grandes projetos que a UNIT tem junto com o Tribunal de Justiça, especificamente os Filhos de Maria e a Justiça Restaurativa. Dando também continuidade ao funcionamento do SEJUSC pré-processual que nós já temos na nossa instituição e as parcerias com o Sétimo Juizado Especial que também funcionam na nossa unidade. Clever Loureiro afirmou que a parceria com a instituição está mantida. Ele destacou ainda que esses projetos são benéficos para todas as partes envolvidas. Será bastante interessante porque irá aumentar o nível não só cultural dos servidores do Poder Judiciário, como também para uma celeridade, uma prestação jurisdicional, o que se pretende buscar em todo o país. Obrigado. Obrigado.